Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu fitreão. E galerinha, vocês estavam esperando por esse vídeo de se vale a pena jogar Paladins em 2023, que na verdade é uma segunda edição porque o Paladins recebeu uma atualização de aniversário e dizem que essa atualização tá bem legal, então a gente vai testar aqui pra quem não me conhece, pra quem não sabe. Eu já gravei muito gameplay de Paladins, eu fui um dos primeiros jogadores a jogar Paladins lá no seu Alpha porque eu já vinha do Smite e eu queria testar um novo game da Hyrex e o Paladins foi um game muito legal, que eu me apaixonei, que eu me diverti, só que ele teve diversos problemas aí no seu desenvolvimento, mas estamos aqui hoje para testar o Paladins novamente, então se você gosta de Paladins, fica nesse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, vai que de repente essa gameplay é maravilhosa aqui e eu decido voltar a jogar Paladins, hein? Vai, tudo é possível, Paladins ele merece respeito e a gente vai ver aqui agora, tá bom? Essa daqui é a tela inicial do game, nós temos aqui jogar campeões, passe do evento, loja, missões, perfil e presente de aniversário. Só pra provar que eu joguei muito Paladins, vamos dar uma olhada no meu perfil aqui, que tem muita coisa, ó, tá nível 91, tem muitas coisinhas aqui, na verdade tem muita coisa que eu não tenho, né, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui nos presentes de aniversário. O que que acontece, galerinha? Tudo grátis. 5 anos de Paladins, tudo grátis pra vocês, é só jogar que você vai ganhar, ó. Temos coisas, hein, mas o mais legal é que tem mapas antigos de volta. Eu vou desmarcar aqui o Escolta e o Chacina porque eu quero jogar no Cerco, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações, tá tudo certo. Tudo no máximo. Deixa eu ver aqui uma coisinha, peraí. Acho que tá ok, né? Tá tudo certo. Tá no padrão do jogo, acabei de instalar o jogo aqui, então não tem nada de tão absurdo assim. Meus campeões favoritos... Acho que eu vou jogar de Beric, eu sempre jogo de Beric e eu vou montar um baralho pra ele aqui e eu já volto pra poder jogar a gameplay. Criei o meu baralho aqui chamado de Vale a Pena 2023, criei com base no gameplay que eu tinha de Beric há muito tempo atrás, colocando regeneração na torreta, a gente vai ter o escudo e vambora. Vamos jogar aqui o Cerco e espero cair no mapa antigo, que falaram que tá bom pra caramba, que melhoraram, que mudaram. Então vambora, ó, já vai deixando o like aí porque vai ser bem legal. Bora lá então, infelizmente eu não caí no mapa antigo, novo, né? Mas a gente vai jogar nesse mapa aqui. Modifica o seu bacamarte para disparar o único projeto que causa 600 de dano. Aumenta a vida máxima da barricada em 2000 e reduz seu intervalo. Eu vou pegar a barricada e vou pro meu deckzinho aqui, ó. Bonitinho. Vambora. Infelizmente não caí no mapa lá do gelo, os mapas maravilhosos. E vocês me digam aí, né, nos comentários e falei tudo mais e coisas e tal. Se o mapa tá bom mesmo, tá? Porque eu não sei como está o mapa, porque eu não consegui cair nele. Vou ver se eu jogo depois novamente e tento cair nele, tá bom? Mas vamos tentar ganhar aqui, ó. Vamos comprar aqui Cronos. Pra gente poder usar a barricada mais vezes. Cara, eu não sei como é que vai ser isso daqui não, hein. Eu vou pra aquele ponto ali, tem que ter alguém pra meter uma curinha ali. Tá aqui, ó. Já vem pra cá, ó. Mas cuidado com esse Thorvald aí. O Thorvald ainda tá roubado, gente? Me diga aí. Me diz se o Thorvald ainda está roubado. Porque foi uma época que ele tava bem roubadinho, né? Sai, véio. Vai morrer, véio. Morreu. Vou colocar a torresma aqui, ó. Que eu já pego a galera ali passando. Eita. Tô me atacando de hoje que eu não tô vendo. Ah, tem um... Cara escondido ali. Vai pra lá. Tô de metralhadora pra cá, não. Meu Deus! Morri. É muito rápido. Como é que faz isso daqui? Como é que faz pra você sair desses tiros aí? Muito rápido, né? Muita metralhadora. Tem que defender o ponto, time. Vambora. Meu Deus, o time não vai conseguir defender o ponto. Caramba, o Shalin já me meteu um stunzinho ali. Ninguém me protege. É, assim... Não tem como te proteger, não, amiguinho. Amigo. Tem que defender. Eu não vou nem chutar aqui porque eu sei que a galera tilta. Vai ganhar, amigo. Se proteja, tá ligado? O time é meio piada, porque eu não consigo ver ninguém atacando aqui no time. Olha, tem uma menina ali. Mata a menina lá atrás. Lá não, você vai. Isso. Nossa, o Torvald ainda tá tankando bastante, né? Colocar uma torretinha aqui pra poder pegar a galerinha ali. Não vão avançar essa carga, não. Pode ficar quieto aí. O que é isso caindo aqui, gente? Gente, a skill da menina... O que é isso aqui, gente? Alguém me diz o que ser. O que ser isso daqui? A skill da moça? No droga. Bom, ainda tem uma torretinha ali em cima, né? Eu sobrevivi... Minha torretinha até que tá segurando ali em cima Olha lá, não morre né Beleza, beleza, beleza 1x1, vamos pra segunda rodada aqui E vamos tentar capturar Boa, defesa bem sucedida Vou colocar mais um Cronos Pra gente poder, e vou pegar um mais moral aqui também Para de fludar Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Para meu amiguinho Deixa a galera se divertir aqui também Pô, a gente tá bem até né Conseguindo ajudar a galera ali O que vai acontecer? Mataram ou ajudar a matar o inimigo Cura você 200 de vida Vou fazer isso daqui Vou pegar esse liminar aqui Porque pode ser que eu consiga Como eu tô com uma build de regeneração aqui também né Pode ser que eu consiga regenerar um pouquinho mais E ficar um pouco mais de tempo ali Beleza Já tô me protegendo Eu gosto de ficar do lado da torretinha aqui Porque ela tá me curando Tem o meu baralhinho pra curar com a torretinha Boa Dei de cara com a galera aqui Mas tá bom Pelo menos a gente capturou aqui o objetivo E a gente consegue empurrar ele né Ou não Vou mexer em nada aqui agora não Que eu preciso pegar mais redução de intervalo Pra gente poder colocar mais torretas E a gente consegue pegar mais Vamo lá time, vamo lá time O seu de cura É, não tinha como Pô, mas tá doendo esses tiros aí, cara Nossa, que loucura Era pra eu poder tancar um pouquinho ali Tô sentindo falta de alguém ajudando ali no dano É porque a gente tem um sniper aqui, né, cara Até que ponto o sniper consegue me ajudar Cara, a gente não vai conseguir arrastar A gente mata o Torvald aqui, pelo amor de Deus Obrigado Obrigado Agora foi, hein 15 segundos, vamo tentar Vamo segurar minha ult aqui também, né Não vou simplesmente sair jogando ela aqui Segura time Não deu Pô, tem um cara lá em cima Beleza, vamo lá Beleza, beleza Organiza agora E vamo Não tem como a gente ficar aí pensando, né Vambora, vamo ver se vai dar certo aí agora O que que eu compro aqui, galera Aumenta a velocidade de movimento Não, reduz o tempo de recarga Reduz a duração de velocidade de controle Aumenta a 15 distância se você vê inimigos Não, eu quero isso daqui Seus disparos, roubo de vida não seria interessante Montaria também Não, é, tem que esperar pra pegar Redução mesmo agora da ultimate, né Bom que agora eu tenho ultimate pra jogar nessa rodada aqui A gente precisa capturar Porque aí pelo menos a gente garante mais uma rodada, né Nossa Mas gente, eu tô tomando tiro de quem, velho? Essa mulher aqui que tá me dando sentido Ah lá, a bomba não veio não, amiguinho Atrás, ó Ixi Fui puxado Que loucura O que aconteceu? Sei lá o que que rolou ali Entendi Vocês que jogam aí Me digam aí o que aconteceu Nossa Tem que ir lá defender, gente Ferrou Tá muito rápido 60% Ah Boa, a menina ali deu um stun nele No véio, o véio não toma isso aí, moço Mexe, mexe com a menina de asa aí Que ela te dá stun Boa, pegamos Isso aí, boa Mata séries, Sky É, não vai dar Porque a Sky não matou Sei lá se ela matou Ah, tá ali em cima Sei lá, às vezes eu acho que esses mapas são mal construídos, tá ligado Porque tem uns lugares que os caras ficam atacando que você simplesmente não consegue enxergar direito Olha lá, tem uns caras lá em cima Ele não tinha que ter esses lugares assim no mapa, vai ser zoado E aqui eu morri de graça pra um cara que saiu ruxando e dando tiro Bora, Sky Meu Deus do Sky Vai, Sky Vou comprar mais moral aqui pra gente ter nossa ultimate Dá pra comprar mais uma E vambora Agora a gente tá com a buildzinha aqui mais ou menos, hein Vou guardar minha ultimate pra rodada final Nossa, eles ficam de lado no tiro aqui, infinito Isso não deveria acontecer Como é assim, mano? Eu morri como? Nossa, não entendi, foi nada, mas tudo bem Ué, gente, o que aconteceu ali Que do nada meu personagem saiu explodido assim Morreu, né Não entendi isso Peraí que eu vou tentar dar uma trairagem aqui por trás Tô solo Tô solo, galerinha Não tem muito o que fazer, não Gente, o dano dessa personagem de bomba aí Não sei Tá meio desequilibrado Vamos pra última rodada aí Ver o que vai acontecer Porque É isso aí Meu Deus, deu overtime Mas eu vou guardar ultimate Eu não vou usar não Só vou usar essa coisa Tipo, a gente vai capturar Que ele vai levar ela lá, né É É, tem muito o que fazendo Gente, ela dá muito dano Não sei Sei lá Muito, muito dano Vambora É a última rodada A gente precisa Resolver Última rodada Bora Séries livre Bora A gente consegue Esse xalim tá de hack Não é possível Tem hack no paladinho, gente Meu Deus do céu Não tô acreditando nisso Cai contra um hack A séries tá com a 11 Sky A séries Mano, se a Sky Ficar na cola Da séries A gente consegue Tirar ela do jogo Só que ela precisa Ficar na cola dela Boa time Tiramos o velho O velho Eu morrei E o Abombona Também Gente, eu tô todo Mantido Ah lá, viu Os caras ficam Com o cara lá de cima Gente Esse mapa não existe Não tem que existir Um mapa assim Ah, eu fui puxado Aquela hora Pelas séries Boa Ganhamos Ganhamos no final Mas foi tenso Foi tenso O negócio aqui Que eu não entendi Foi nada que aconteceu Vamos equipar Tudo que a gente ganha Tudo bem Tudo bem Bom, tá aí Final de partida Ficamos ali Com escudo, né Proteção Nossa conta ali Tá upando Passe do evento E tudo mais Temos aqui Temos aqui Temos aqui o nosso Placar final 54k de dano Fui bem 54k de dano 54k de dano De proteção Mas olha o velho 69k de dano O que é isso O que é que tá acontecendo aqui Olha essa daqui 82k de dano Que coisa mais absurda Que coisa mais desbalanceada Mas tudo bem 7 derra 18 Não deu pra segurar muito Mas a vitória veio O nosso tempo de objetivo Maravilhosamente Capturando tudo Galerinha O que eu posso dizer Do Paladins Pra vocês Se vocês querem jogar Um jogo diferente É claro A gente tem o Overwatch Mas se você quer jogar Um jogo diferente Do Overwatch Se você quer jogar Um jogo gratuito Um jogo que tem Uma certa gameplay Que você pega O seu personagem Coloca as habilidades Faz as cartas E tudo mais Se diverte Tá valendo a pena Eu ainda não consegui Testar de fato Essa atualização de aniversário Pra ver as mudanças E tudo mais Até mesmo porque Eu também não tava jogando Então as mudanças em si Eu não vou sentir muito Tá bom Sentir uma certa dificuldade Alguns personagens Parece que eles estão Extremamente fortes Eu tomo um dano Absurdo Desses personagens E muitas vezes Eu não sei de onde Esse dano tá vindo Talvez eles precisem Melhorar o mapa Porque eu acho que O mapa que é o problema Tem muito lugar Muito ponto Onde você não consegue Acessar com muita facilidade E onde o adversário Consegue acessar Com muita facilidade Porque ele tá vindo de lá Enfim Eu acho que eles precisam Balancear essa questão do mapa Porque parece que o mapa Ele é muito forte Pra um lado Mais fraco pro outro Não sei Impressão que eu tenho Deixa aqui nos comentários Também que eu quero saber A sua opinião Mas sim Vale a pena jogar o Paladins Em 2023 Embora eu ache Que o Paladins Precisa de uma reformulação Nos seus mapas Tá bom Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Deixa aqui nos comentários A sua opinião também A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui E fui E se inscrever no canal E se inscrever no canal